e fala rapaziada tudo bem com vocês que está falando o que está falando a patrícula esforzino seja bem vindos ao meu canal e hoje eu estou trazendo pra vocês e o guio duel links é um jogo muito bacana de jogo de cartas muito da hora espero que vocês tenham gostado do jogo está na reta final do jogo que é hoje então é isso rapaziada bora pro gamer e o último episódio vai planejar uma coisa muito legal para a gente doelar e garantir nossa vaga para o elista nós vamos aqui e aí e aí E aí E aí E aí lembra para vocês que hoje ainda hoje tem dois vídeos por dia aqui no meu canal e uma estreia nova do João novo jogo aqui para vocês estão corre para conferir que é muito legal o jogo então se inscreve no canal se você tava com vontade de se inscrever lógico não é obrigatório se inscrever se essa vontade é muito legal então bora lá mais um jogo aqui e nós rapaziada E aí 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 E o último comentário vai falar pra gente arrumar nossas cartas, então a gente vai fazer isso agora Bora ver aqui, vamos ver onde que arruma nessas cartas e a gente vai arrumar nessas cartas agora Ó, a gente vai arrumando nessas cartas agora daqui Vamos aqui Vamos adicionar aqui Vamos lá 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 E aí E bora salvar aqui Dessas cartas Dessas cartas Dessas cartas Dessas cartas E salvar E bora lá Duelar Mais um duelo incrível Então espero que vocês gostem desse jogo Deixe seu like Se inscreve no canal Porque eu troquei minhas cartas novas E bora lá jogar Mais uma partida Mais um duelo garantido para vocês aí do canal E lembrando que vocês esqueçam que estamos na reta final do nosso jogo Lembrando que mais tarde tem game novo aí no canal Se você é que se escuta aí A nova temporada, a nova jornada do canal Então deixe seu like, se inscreve aí E é isso rapaziada E é isso rapaziada A nova jornada do canal Que está acabando essa série E tem vídeo novo do canal Então bora para mais um check aqui E bora duelar E obrigado A um inscrito que comentou Para a gente arrumar nossas cartas Que estava muito Coisada E a gente arrumou elas Hoje Eu te compro uma carta Coloca uma de ponta cabeça E posiciona ela aqui de ponta cabeça E finaliza o nosso turno E vai tentar virar nossas cartas Nossa, um ataque direto Mano Assim do nada Dois ataques Então começou a hora do ataque Então vamos lá Vou comprando essa carta aqui Vamos ativar ela E finalizar o ataque E finalizar o ataque Nossa, mano A gente vai morrer A gente compra Ativa E aí A gente acha que a gente vai perder Galera Mas calma A gente está estreando agora Então Com as novas cartas A gente está tendo habilidades novas E vamos ver o que vai sair Infelizmente a gente perdeu Para uma criança Né Bora aqui Mas Lembrando para vocês Que é um jogo Então Apenas isso Subi o spawn Nível 11 Vamos doelar com o nosso nível Eu estou com o nível 11 E ele está com o nível 10 Bora lá Para jogar mais uma partida Então se inscreve no canal Com as cartas novas Que o nosso amigo Pedi para trocar Então Falou que nessas cartas Estava ruim Bora Porque a gente está jogando Bem aí Bora Se inscreve no canal Dica do dia Então Bora Dica Ele vai estar Como a gente começa Então A gente começa Por aqui E finalizar Só para começar Perdo Viu Ele te cobra Ele te ativa E finaliza E lembrando para vocês Que quem deu a ideia De trocar as cartas Foi nosso colega Que comentou No último vídeo Para te trocar as cartas Porque estava muito ruim E a dica dele Foi ativada A dica dele Foi muito legal Espero que você escuta bastante E é isso rapaziada A gente compra uma carta Ele te ativa Aqui Nesse daqui Eu também tenho a humildade Para vocês verem melhor Aqui E finalizar por hoje Bora configurar aqui Nosso jogo Ele te compra E finaliza Bora arrumar O nosso gráfico Aqui Vai ficar bem melhor O jogo Ele te compra Ativa essa carta Eu acho que não ficou muito bom Esse jogo Então bora Ter uma visão De jogador mesmo Rapaziada Eu acho que não ficou muito legal Não Bora aqui Finalizar Nessa Rodada Lembrando Que isso aqui Vai ser o quinto jogo Da nossa série Espero que vocês gostem De mais Isso aqui Está na reta final Do nosso game Então se inscreve Que hoje é tarde Tem vídeo novo Tem conteúdo novo Então se inscreve No canal Ativa as notificações E bora pro gamer A gente vem aqui A gente posiciona Essa aqui E ataca Essa aqui Aqui Assim Acabou de entrar Tem que morrer Logo de vez E finalizar Agora Essa partida Então é isso Rapaziada Nossa colega Que comentou Muito obrigado Pela dica Você é sensacional Então Hoje O vídeo Vai especial Para vocês Porque eu troquei As cartas E está dando certo Rapaziada Ele vai tentar Atacar A gente E Infelizmente Não deu pra ele Então é isso Rapaziada Vamos embora Para mais uma rodada Do canal E as cartas Boas Estão dando certo Espero que Se escuta Bastante E vamos ver Com o próximo Duelo Vamos ver As cartas Que eles tem Ótico Agora A gente está 100% Preparado Para atacar Essa pessoa E bora lá Vamos ver Como vai sair Esse jogo Se você acabou De chegar aqui Obrigado Por você Assistir Até aqui Nesse momento Peço pra vocês Por gentileza Se inscrevam No canal Se você está Com vontade De se inscrever Deixe seu like Se você está Com vontade De deixar Se você está De deixar seu like E o barato Gamer O que a gente faz A gente faz aqui Pega Posiciona Dois E ativa De lado Rapaziada E finaliza agora Tchau 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 O que você achou com a carta? Eu te copro um deck A gente compra A gente ativa essa aqui E finaliza E te compra E te taca de novo Finaliza por hoje E te compra E te ataca aqui E finaliza esse ataque Lembra que você tem duas cartas Top monstruosa aqui no canal E te compra E te ataca Que acaba chegando E finaliza essa ataque E te compra E te ataca de novo E finaliza esse jogo E te compra E ele finaliza E será que a gente vai ganhar Desse dele rapaziada Vamos aqui Eu te compro E te compro Uma carta Ativa essa aqui E adeus E finaliza E finaliza por hoje E comenta nos comentários Que você está achando Esse game O que você achou Que você gostou É muito importante Saber que Depois Vai ter um jogo Muito da hora De saber Outros jogos Muito da hora Espero que você escuta bastante E deixe seu like Que é fundamental Se deixar seu like Aqui rapaziada Bora aqui Mais um E E finalizar por agora eu vou atacar o ataque direto meu turno agora eu pego essa aqui que foi ele que atacou o ataque direto e acabou para ele rapaziada espero que vocês gostaram agora para mais outra rodada se você acabou que seja bem-vindo a sua particular isso é meu canal de games jogos para os celulares muito bacana espero que vocês gostem da nova temporada aqui que a oitava temporada do jogo teve a diversas série da hora que você pode perceber e o nosso colega em que que assistir que assistir o nosso canal falou que nessas cartas estava muito ruim e pedi para trocá-lo então é isso que fez trocou as cartas e pelo jeito está dando certo o duelo rapaziada pelo jeito está dando certo bora aqui é ver que umas cartas legal bora lá com mais uma dueliça do nível um peças curta bastante a nova temporada daqui é o ferramenta final do final do nosso jogo são 8 jogos de 8 episódios muito legal espero que você curta bastante se inscreve no canal que é muito top e vai ter um emulador muito da hora que vai ter coisas novas indo para o canal e é isso rapaziada está encerrando esse jogo por hoje infelizmente ele vai ter que encerrar esse jogo posicionar aqui e posicionar esse aqui e é isso agora é só esperar ela atacar eu te compra invoca ativa ativa ью ativa 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 E ela atacou bem atacado, um ataque direto, isso pode produção? Isso pode! Eu te compra Ah não, mano, ela tá atacando direto Eu te ataca aqui E te ativa Finaliza E pelo jeito que a gente vai perder de novo, rapaziada Ah, não acredito, mano Mas se o jogo não tá aqui direto, olha Infelizmente de morrer, rapaziada Parabéns, cara, você ganhou Vamos trocar o nosso jack de novo lá pra arrumar E para ver como que...